E aí pessoal, vimos aí a aula, agora vamos fazer o que? A revisão de potência elétrica parte 3. Vimos toda aquela situação de usina, geração de energia, que é a transformação de um tipo em outro. Então vamos lá para o nosso resumo, iniciando. Resumo da aula 22, potência elétrica parte 2. Bom, a geração de energia elétrica, no caso, nós temos várias, né? Potência de algumas usinas hidrelétricas brasileiras. A melhor, a que mais produz, não é a que tem a maior área inundada, nós vamos ver isso aí, a questão da quantidade de energia gerada, né? Qual é a... Ah, alagou uma determinada área, então vai gerar mais quando é maior a área alagada? Depende da queda da água, então nós vamos ver tudo isso. A usina de Itaipu é a que mais gera, né? É uma usina binacional, então olha aí, 12.600 megawatts, ou 12 gigawatts, né? Só que aí você vai ter que colocar 12,6 giga. Então, usina de Tucuruí, 8.000 ou 8 gigawatts, e assim por diante, até as que produzem um pouco menos, né? Aqui nós temos, por exemplo, Santo Antônio, geral, as duas juntas, né? Você vai ter aí, como se fosse uma só, porque ela, como o professor Dess falou, elas enviam para a mesma linha de distribuição. E falamos aí que tem a geração, a distribuição, distribuição e também essa transmissão da energia, né? Bom, energia elétrica, ela pode ser calculada. Como? Você quer saber o tanto que você vai gastar com ar-condicionado, um ferro elétrico, um liquidificador, micro-ondas. Ah, eu criei uma empresa, eu vou usar muito micro-ondas, eu vou usar muito liquidificador. Aí você faz uma média de quantos minutos, por exemplo, ou quantas horas você usa. Então, você vai ter a potência pelo tempo. Pode ser em minutos, pode ser em segundos, pode ser em horas, só que geralmente é em quilowatts hora mês, né? Então, você vai ter que saber aí, geralmente, transformar. Sendo EL, no caso, joule, né? Que é energia elétrica, potencial em watt, e intervalo de tempo em segundos. A equaçãozinha, ela é bem simples. Toda vez que eu tenho uma incógnita igual a outras duas, eu simplesmente posso jogar nessa regrinha do triângulo e fazer o que eu quero. Se eu quero EL, eu multiplico P vezes ΔT. Se eu quero P, divido EL por ΔT. E se eu quero ΔT, aí eu divido EL por P. Então, é só uma questão de organização. A potência também, ela pode ser dada, né? Além de potência ser energia pelo tempo, eu posso fazer que a potência é igual a P vezes V, né? Às vezes, nós colocamos aqui o U, ou V, né? Que significa tensão. Então, nós vamos ter igual a P, igual a I vezes V. E é só uma organização, isso aqui é só um macete, né? Não é obrigatoriamente você ter que usar todo o tempo. Consumo de energia elétrica no Brasil, de acordo com a ANEL, o Brasil possui atualmente 146 megawatts instalados. Isso significa que são necessários 6.500 megawatts médios adicionais por ano para atender o crescimento da demanda no país. Considerando a tarifa média de 387,53, no caso, né? Valor por megawatts hora em 2015, este crescimento de energia representa um faturamento adicional de 22 bilhões por ano. Então, aí, pessoal, olha só, está mostrando essa questão da geração, que é a transformação, da transmissão e da distribuição. O consumidor paga todos esses passos, só que na conta de energia, geralmente, você já vai pagar isso tudo, está incluso. Então, eu quero saber quanto gasta, você faz uma média. Ah, eu vou usar ar-condicionado, sei lá, 6 horas. Ah, mas o cara está pagando menos que eu, porque ele está usando menos tempo, dependendo da temperatura que ele usa, então, tudo isso tem que ser considerado, beleza? Então, vocês vão lá, façam as atividades, já já a gente volta com a correção. Vamos lá! Então, já fizeram as atividades, agora vamos tirar as dúvidas, né? Tem uma questão teórica, tem uma questão de uma continha ali, usa a regrinha do triângulo, que você vai conseguir fazer. Sem problema, então, vamos lá! Começando aí, tirando a dúvida, né? Questão número 1, uma questão de Enem. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactes. Lógico, isso aqui já está bem atualizado, né, gente? A maioria não usa mais nem fluorescente, usa já a de LED, que é mais econômica ainda, lâmpadas frias, né? Fluorescente e as de LED. As incandescentes praticamente não são mais usadas mesmo, já faz um tempo. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetro recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? E, letra A, a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos, você quer economizar diminuindo, né, essa questão da potência. B, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos. C, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. D, o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica. O consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. Então, aí, o que nós vamos ter? Pessoal, olha só, essa recomendação é bem importante. Toda vez que você for passar roupa, o que acontece? É o mesmo caso da geladeira. Utiliza muito para aquecer e a geladeira utiliza muito para respirar. Abriu a geladeira, desceu o ar frio, fechou, ela vai fazer o processo de novo. Atingiu a temperatura ideal, o que acontece? Vai manter. Para manter é muito mais fácil. Pensa o seguinte, para você colocar um carro em movimento, você usa muita força. Porém, depois que está em movimento, você usa menos. É a mesma cor do ferro. Para aquecer, usa mais, bastante energia, e depois ele reduz o consumo para manter. Então, você passa várias roupas. Beleza. E o que acontece quando você usa muitos aparelhos? É aquele famoso T, aquela gambiarra. Você olha ali, você vê em muitos lugares, até comércio. Você vê uma tomada com uns 3, 4 T e um monte de equipamento ligado. Às vezes, quando o equipamento é de baixa tensão, é um celular, é outro aparelho ali. Até que não aquece tanto, mas pensa, ligar ventilador, micro-ondas, liquidificador, tudo isso vai fazer o quê? Super aquecer. E ali não está recomendado aquele fio somente para, tipo, aquele fio seria só para o liquidificador. Não é para o liquidificador, para o micro-ondas, para um, sei lá, um forno elétrico. Você não pode fazer isso. Tanto é que o forno elétrico tem até uma tomada específica. Então, evitar. Só que eu estou evitando o que aí, gente? Perder energia de que forma? Vamos ver lá? Então, a correção fala o seguinte, olha só, todas as recomendações citadas no enunciado da questão fazem referência à diminuição da quantidade de energia elétrica transformada em calor por meio de fenômeno denominado efeito Joule. Esse efeito consiste na transformação de eletricidade em calor e é responsável pelo alto consumo de energia elétrica. Então, olha só, quando ele fala múltiplas tomadas, vai aquecer. Passar de uma vez só, porque ele vai usar para aquecer e depois vai acabar assim, ah, eu passei uma roupa hoje ou tamanho ou tamanhã, você vai usar muito para aquecer. Lâmpadas incandescentes nem fala, né? Como lâmpada fria, nós já fizemos aqui a redução de consumo, vocês viram que é muito grande. Então, lógico que é o consumo de energia elétrica convertido em energia térmica. Os aparelhos que têm esse fenômeno de aquecer são os que mais utilizam energia elétrica. Bom, questão 2. Unesp São Paulo, as companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em quilowatt-hora. Um quilowatt-hora representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo potência igual a um quilowatt durante uma hora. Então, olha só, numa conta mensal de energia elétrica de uma residência, 4 moradores leem-se, entre outros, os seguintes valores. Olha só, consumo, 300 quilowatt-hora. Total a pagar, 75 reais. Meu sonho. Mas isso aí é só uma questão e bem fantasioso. Bom, cada um dos 4 moradores toma um banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrico de 3 quilowatt. Se cada banho tem duração de 5 minutos, o custo, ao final de um mês, 30 dias, da energia consumida pelo chuveiro é de 4,50, 7,50, 15, 22,50 ou 45. Vamos ver aqui, né? A energia gasta pelo chuveiro em 30 dias, que é mensal, né? Só que aí vamos fazer o quê? Anotar os dados aqui, dados. Nós temos o seguinte. O que tem na questão? Potência 3 quilowatt. Isso aqui é a potência do chuveiro. Tempo. O tempo de uso é 4 pessoas, 5 minutos cada uma, durante 30 dias. Isso aqui me dá o total de 600 minutos. Então, com 600 minutos, eu posso, portanto, esse símbolo significa que eu vou ter um total de 10 horas de uso. Certo? 600 por, no caso aí, cada minuto, no caso, cada hora, né? 600 minutos, cada hora, 60 minutos. Então, 600 por 60, 10. Bom, vamos lá calcular agora, no caso, a energia, né? Você tem o consumo de energia C. Tá bem feio. Peraí, vamos lá. Aqui. O consumo de energia, na realidade, né? Nem o total que ainda vai pagar, né? Então, o consumo de energia, variação dessa energia, é de quanto? É potência pelo tempo. Então, eu vou ter que essa minha variação vai ser um total de 3 kW vezes 10 horas. É o tempo de uso no mês. Então, essa minha variação, esse consumo de energia é 30 kWh, mês, no caso, né? Que eu já fiz por 30, então, é kW por mês, kWh por mês. Fazendo uma regra. Regra, olha só. De 3, simples, bem simplesinho mesmo. Só relacionar, porque você já sabe o seguinte. Que você tá pagando aqui, ó, por 300 kW, hora, R$ 75,00. Opa, deixa eu botar o símbolo do dinheiro antes, aqui. Paguei até o P, simples. Vamos colocar aqui, ó, R$ 75,00. Se eu sei que eu pago isso, aqui, gente, direto, só observar. O que que acontece? Eu tenho o X. Eu nem precisaria fazer essa conta, porque eu já sei que vai dar o quê? 10 vezes menos. Se era 300, foi pra 30, 75 vai cair pela metade. Então, fazendo direto aqui, ó, regra de 3 é a multiplicação cruzada, né? Então, eu vou ter, ó, 300 igual a 30 vezes 75. Bom, fiz isso, vou finalizar. Então, eu vou ter que X é igual, multiplicando 30 por 75, 2, 2, 5, 0, dividido por 300. Posso cortar esse zero com esse zero, eu vou ter um total de 7,50. Chegando aí no meu resultado final. Vou pagar 7,50. Então, vamos lá, 48, 7,50. Letra B. 49, aqui, tá aí, 7,50, letra B. Então, eu cheguei aí no meu resultado final. 7,50 devido aos banhos. Só que aqui eu já matava, gente, ó. Aqui já dava pra saber qual era a resposta. De 375, de 30, 10 vezes menor, 7,50. Poderia ter feito, de cabeça mesmo, sem problema nenhum. Certo? Lembrando que aqui foram os dados, né, que eu achei o tempo. Só pra separar aqui, ó. Isso aqui foi o primeiro tempo. Bom, então, vamos pra frente. Uma questão de Enem, 2016. Essas questões de consumo de energia, fonte renovável, isso aqui cai muito no Enem, gente. Então, questão 3, 2016. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 volts e 4.400 watts. Ah, olha só. Na realidade, aqui tem a variação dele, né? 4.400 watts a 6.800 watts. Beleza, então tem um aumento ou diminuição. Aí você pode ver quanto vai usar. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica prevista, com a margem de tolerância de 10%. Porque na hora que você liga, ele dá um pico mais alto de uso. Então tem que ter essa variação aí. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger a instalação elétrica. No caso, de dois casos, curto-circuito, proteger de curto-circuito e sobrecargas elétricas. E devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Então o que acontece? Sempre que você tiver essa situação, você vai usar isso aqui. Olha só. Ele fala simplesmente para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima que vai passar nesse disjuntor é de quanto? Primeiro analisa. O valor maior é esse aqui, 6.800 watts. É porque está separado, tá? Só que ali o total, 6.800 watts. Então eu não vou fazer o cálculo pela parte mais baixa, é sempre pela parte maior. Então o pessoal dá uma olhadinha aqui. Então o que acontece? Toda vez que você estiver fazendo um cálculo, eu estou falando que o objeto tem duas potências, a mínima e a máxima. Você não vai calcular pela mínima, você vai calcular pela máxima e dá uma margem de 10% acima, beleza? Sempre no maior, porque a tendência aqui, se a pessoa for usar o maior, vai gastar mais. Nem sempre vai estar no mínimo. Sempre na parte maior. Vamos lá, continuando. Então olha só, 6.800 watts, né? Esse é o valor que eu vou usar. Usando a equação, o que eu quero achar o quê? A corrente elétrica. Então se eu quero a corrente elétrica, está aqui, vou dividir P por V. Então I é igual a P dividido por V. Significa que I, ah sim, faltou uma letrinha aqui, gente. É I máximo, tá? Corrente elétrica máxima que eu vou permitir passar nesse objeto. Então é I máximo, olha só, I máximo. Esse I máximo, que é a corrente elétrica máxima, é o quê? 6.800 potência watts, dividido por 220 volts. Corta zero com zero. A minha corrente máxima vai ser isso aqui. Corrente máxima, 31 amperes. Corrente máxima, só que será que vai ser essa corrente que vai ter? Não, porque tem 10% de margem. Então essa margem aí vai ser o seguinte, eu tenho que adicionar. Então meu máximo vai ser aqui, 31 amperes, certo? Mais 10%. Gente, 10% de 31, 3,1, certo? Então meu I máximo é 31 mais 3,1. Portanto, eu vou ter uma corrente máxima de instalação desse equipamento, 34,1 amperes. Considerando os 10% de margem. Aí você vai olhar, poxa, peraí, mas não tem 34,1. Sem problema, se vender só de 30, se vender assim, 20, 25, 30, 35, 40, você não vai comprar o de 30 porque vai estar baixo. Então você vem aqui, o mais próximo. Então, aproximadamente, eu vou até colocar o sinal de aproximado que vai ficar melhor para vocês. Aproximadamente. Então aqui, aproximado, entendeu? Então você joga para o mais alto, não pode jogar para o mais baixo. Se jogar para o mais baixo, você vai acabar tendo uma surpresa aí. Pode acabar queimando esse objeto, né? Então, é uma questão bem tranquila. Pessoal, olha só, dá uma olhadinha aqui. Toda vez que for montar um objeto, um objeto ali que está usando energia elétrica, que ele tem uma certa potência, você vai calcular a corrente máxima que passa nele, acrescentar 10% para alguns picos de energia que pode dar nele. Principalmente na hora do início do funcionamento, onde ele puxa mais energia. Que é porque ele está começando a aquecer, certo? Então, beleza, nós nos vemos aí na próxima aula. Tchau! Tchau!